Música Ligou lá o... Cadê o Vladimir? Vladimir? Cadê o Vladimir? Sim, aqui está mais alto. Ah, está ali. É porque ele botou na aula. 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 Obrigado. 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 principalmente na família, obviamente, mas no país como um todo. A gente começa a semana com essa notícia, no dia seguinte, dia da mulher negra latina americana e caribenha, onde seria o aniversário dela. Hoje a gente está aqui lançando um edital como esse, que é muito simbólico, mas para além do simbolismo todo, é um passo à frente de reparação. Para todo mundo, não só para o movimento negro, para a população das favelas, periferias que cunham culturalmente também, né, galera? Então, é importante dizer da minha emoção. Então, foi uma semana que eu acho que fica para a história e eu espero de verdade que a gente não precise esperar mais cinco anos ou quatro meses para descobrir quem vai matar a área. Foi um passo para a gente reconhecer o trabalho da Polícia Federal, reconhecer o trabalho do ministro Aludino, reconhecer o trabalho do presidente, vou desconfiar, colocar as pessoas certas, vou dar certo e esperar que a família e toda a democracia e todo o país tenha essa resposta futuramente, já em breve. Eu queria saber se a participação do diretor-gerado da Polícia Federal já estava prevista, o que ele aproveitou e revelou o tempo? Ele tinha uma agenda aqui no Rio de Janeiro e, quando eu soube, depois de tudo o que aconteceu essa semana, o diretor-geral estaria aqui, nós achamos que era importante reconhecer o trabalho da Polícia Federal e valorizar isso. Porque nós estamos com uma Polícia que esteja próxima da sociedade, uma Polícia cidadã, uma Polícia que esteja parceira e uma Polícia que busque a verdade e a justiça. Então, a Polícia Federal, nesse período da história, tem dado uma inessa definição da defesa dos Estados Democráticos do Direito e, nesse caso, tem mostrado eficiência, o compromisso, o contrato de gente que desclareceu o assassinato, o bato e não pode ficar em fundo. Então, nós tivemos questões para homenagear, e é, mas também o diretor-geral, naquele momento, o André, que representa a instituição. Viu, gente? Mas, hoje, nada estava previsto, é que tudo aconteceu muito rápido. Bom, ministro, só aproveitando o incêndio da pergunta das duas colegas, quatro anos que a presidente comentou isso, esse caso ficou quase paralisado, andando muito desbordado, a expectativa agora é que, com dois blocos da Penso, que ainda não foram divulgadas, informações importantes que não apareceram ainda, vão aparecer, questões políticas, talvez? Eu falei essa semana e eu repito, né? Eu acho que é impossível a gente despolitizar o crime da Marielle. A gente ainda não sabe a motivação, o que está por trás, concretamente falando, existem especulações, mas é por isso que a gente tem que reafirmar enquanto família, mas também enquanto governo. A gente confia no trabalho dessa prefeita, mas, provavelmente, sim, né? Eu não estou na investigação, a gente não tem acesso a nada, a família só sabe das coisas como se faz na mídia, porém, a gente sabe o que a Marielle representa ainda, como eles não falam no passado. Eu acho que é sempre bom lembrar que era um povo que defendia diversas causas, um povo muito plural, que defendia causas que, infelizmente, o nosso país hoje tem uma leva grande e são voltadas do que a gente defende, do que eu acredito, do que o mercado acredita e muita gente que está conosco nessa construção. Então, é impossível a gente lembrar que a Mário foi uma vereadora eleita com mais de 40 mil votos, ser assassinada dos cinco tiros na cabeça, 13 no povo, e a gente descolitizar que era uma mulher no exercício da sua função é impossível. Então, por isso que eu reafirmo o que eu disse, eu acho que a gente tem, sim, a esperança de discutir quem vai dar o matar, mas também entender a delicadeza que a democracia inteira passa quando a gente não responde um crime como esse. Obrigada, gente. Chega, né, Vladimir? Chega, né? Chega.